Bom pessoal, nesse vídeo eu vou lixar e invernizar essa porta. Olha como é que ela tá bem bolorada, né? Ela tá criando boloro. Ela era invernizada, mas o verniz daqui já sumiu um tempo, né? E eu vou invernizar ela e o batente. Mas o que eu vou fazer? Pra ficar mais fácil de eu trabalhar com o batente aqui, eu vou tirar ela fora. Vou desparacusar e vou tirar ela fora que daí fica melhor pra mim trabalhar aqui e também pra mim evitar muita poeira. Na hora que eu estiver lixando, vai dar bastante poeira dentro de casa. Então, no caso, eu vou só lixar o do batente e a porta eu lixo fora, beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar ela fora aqui e depois eu volto com vocês. Galera, então eu já retirei a porta. Ó, fica bem mais fácil de eu estar trabalhando aqui, ó, lixar, tá? O batente e a porta também eu vou lixar ela pra cá, por causa da poeira. Ainda vai dar bastante poeirinha, né? Então, a poeira pode ficar lá dentro da casa. Então, depois só a poeirinha, só aqui. Agora eu vou pegar ela e colocar ali pra mim estar lixando, ó. Eu vou usar, primeiro, pra mim lixar ela, como ela tá bem, bem boloradona, eu vou usar a 150, tá? A lixa 150, ó, de madeira. E depois eu vou finalizar ela com a 120, que é mais fina. Mas como ela tá bem, ela tá bem boloradona, eu vou usar a 150. Se ela estiver assim, ó, você pode usar só a 120, lixar bem lixadinho, pra picar o verniz, beleza? Então, agora eu vou colocar ela ali e já vai voltar na sequência com vocês, hein? Então, pessoal, eu coloquei ela aqui num lugar separado, pra não fazer muita poeira. Então, eu vou, a lixa 150, dobra ela em quatro, pra você fazer o melhor aproveitamento. Aí vamos, vamos, essa aqui é a 150. Aquela lá é a 120, que ela você vai usar depois. Então, vamos usar a 150 primeiro. Dobra ela assim, ó. Pra depois você tá usando lá dela. Aí vamos, ó, ó, passar aqui, ó, pra tirar a poeira. Poeira e clarear o máximo possível, tá? Pra nós tentar fazer um vernizamento, ó, como é que dá a poeira, ó. Fazer um vernizamento, pra ficar meio parecido. Ó, então eu vou lixar o primeiro com a 150, ó, ó. Vou lixar bem lixadinho. Depois eu vou entrar com a 120, ó, tá? Pra dar o acabamento final depois, ó. Beleza? Então, eu tô usando a 150 primeiro. É, se você tiver a maquininha e quiser lixar, você pode lixar. Só que a maquininha, às vezes, ó, a maquininha de lixar, às vezes, ela pode comer muita madeira. Então, melhor você ficar lixando na mão, tá? Então, ó, eu vou fazer o lixamento tudo com a 150 e depois eu vou ficar com a 120. Então, vou lixar a 150 aqui e depois eu volto na 120 aí com vocês, beleza? Ó, pessoal, aquela hora eu me equivoquei. Primeiro, a gente tem que entrar com a lixa 120, que ela é mais grossa. Depois, dá o acabamento com a 150, tá? A hora que eu falava pra vocês, mas a lixa, quanto maior, mais fina ela vai ficando. E quanto mais a numeração dela é menor, é mais grossa. Então, eu entrei com a 120 aqui, ó, porque a porta tava bem, bastante limo, assim, sabe? Mas se a tua porta não tiver, você já entra só com a 150, lixa com a lixa 150 e já enverniza ela. A minha eu tive que tirar bem, ó, bastante limo dela, que ela tem bastante limo, tá? E é muito importante você lixar bem lichadinho, porque você vai, quando você aplicar seu verniz aqui, ele vai direto na madeira, ele não vai pegar em cima da sujeira, de limo, poeira, entendeu? Então, por isso que você tem que lixar bem lichadinho, ó. Então, eu lixei aqui tudinho com a 120, agora eu vou entrar com a 150, tá? Aquela hora eu tinha falado pra vocês que era 150, não, é 120 primeiro. Aí depois você vem com a 150 pra dar acabamento, que daí ela é mais fina. Aí se ficar alguma arrepiadinha que a lixa é mais grossa, deixou. Aí você vem, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá? Falei muita poeira, uso uma máscara, uso uma máscara e um óculos, beleza? Então agora eu vou lixar ela todinha. Eu já lixei ela inteirinha na 120, agora eu vou lixar ela inteirinha na 150, aí depois nós já vamos voltar enverdezando ela, beleza? Aí pessoal, lixei a porta. Eu gastei duas lixas 120 e duas lixas 150 pra me lixar a porta e o batente, tá? Mas se a tua porta não tiver nova, não precisa nem lixar. Só pega uma lixinha 150, dá uma quebradinha só pra tirar algum estrepinho, alguma coisa, já pode invernizar, tá? Mas como a minha já tava ruim, agora eu vou tirar a poeira, que ela ficou poeira, né? Que a gente lixou, ó, com parinho meio úmido. Não pode ser molhado, só meio úmido, ó. Você vem aqui, ó. Ó, eu tirei o puxador, tirei os acabamentinhos pra ficar mais fácil pra mim trabalhar, tá? Ó, pega um paninho úmido, faz isso aqui, ó. Tira toda a poeira, porque se não você aplicar o PU, o verniz PU em cima da poeira, o que vai acontecer? Com o tempo ele vai despregar pra cá, né? Então tudo que vai em cima de poeira, ó, depois você tem que vir aqui, ó, limpar a mão, passar a mão aqui, ó. Então a mão não pode sair nada, deixa a poeira, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora, vou limpar ela tudinho, dos dois lados, aí já volto em vocês. Aí pessoal, eu apliquei o pano, ela já seca. O pano úmido, tirei tudo a poeira, tá? Agora o que eu vou fazer? Preparar o verniz, ó. O verniz que eu vou usar é esse aqui, ó. Ó, verniz PU 70, alto sólido, base d'água, ó, da UDI UDI, tá? Ele é pra madeira, parquê, pedra decorativa, cerâmica, porosa e concreto, tá? Ele já vem pronto pro uso. Só que o verniz é o seguinte, o verniz ele é o que? Ele é pra dar um brilho e uma proteção pra sua porta, né, ó. E o verniz ele faz isso, ó. Só que o que acontece? A minha porta, ela tá meia, meia marrosão. Então vamos dar uma escurecida nele. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pingar algumas gotas de corante, ó. Esse corante aqui, ó. Uma gota da LT Shine, ó. Vou pingar aqui umas... Vou pingar umas gotas aqui e vou mexendo pra ver. Vou pingar umas 5 gotas, 2, 3, 4, 4, 5. 5 gotas, né? Aqui tem 1 litro. Não, tem 900 ml aqui dentro, aqui. Agora eu vou pegar uma... Alguma coisa quadradinha, ó. Vou mexer ele, tá? Pra ele escurecer. Ó. Já deu uma escurecida com... Com 4 gotas do corante, né? Ó. Mexe ele bem mexidinho. E faz o teste de novo. Pra ver se chegou... Chegou aqui na cor que você vai querer, ó. Ó. Tá vendo? Ainda quase não vê cor. Vamos pingar mais corante. Vou pingar aqui mais 4 gotas. 2, 3, 4 gotas. Vou mexer aqui, galera. Já nós volto aí. Aí, pessoal. Ó. Coloquei 20 gotas do preto, do marrom. Ó. 20 gotas do marrom, tá? Dessa... Esse corante marrom aqui, ó. 20 gotas no... No pote já, tá? Esse produto aqui, ele já vem pronto, né? Ele é 900 ml. E já vem pronto. Você não precisa adicionar água, nada, não. Só daí, no caso, o corante, pra dar um brilho. Pra aumentar um pouquinho, né? Escurecer um pouquinho. Beleza? Ó o que eu fiz aqui. Eu coloquei um papel aqui embaixo. Porque se pingar aqui, não grudar aqui embaixo no piso. Vou pintar a porta aqui e vou pintar o pateio lá. Depois eu vou levar o pateio. Ó, pra mim tá ótimo isso aqui, ó. Tá? Eu vou envernizar nesse tom aqui, ó. Ó, tem que ele deu uma escurecida, né? Ó. Vou usar um pincelzinho, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Que a gente vai dar de duas a três demônios. Do verniz, ó. Ó. O pincel que eu tô usando aqui, ó. É um pincel da Atlas. Ó lá. Ó o número aqui. 396. Tá? Pincelzinho. Bem... Do... Desse espelho bem fininho. Ó. É bem rapidinho, galera. Pra você verizar uma porta. É que você vai ter que dar aí umas... Umas três demão na porta, tá? Você vai dar a primeira demão. Nela. Vai esperar uma hora. Depois você vai vir dar a segunda demão. Depois se você ver que é a necessidade de você dar a terceira demão. Vai esperar mais uma hora. Beleza? Ó. Vou pegar aqui na mão que fica mais fácil. O potinho que é leve mesmo, ó. Pincel. Se você quiser usar um rolinho de lã, também você pode estar usando, tá? Se quiser usar um rolinho. Mas eu acho que o pincel aqui, ó. Você consegue desenvolver melhor, ó. Pincel. Ó. Você não precisa tirar a sua porta pra invernizar, tá? Você pode invernizar a sua porta lá. No mesmo lugar. É que eu tirei a minha. Porque ela tava... O batente tava bem... Bem ruizão. E eu precisava dar uma caprichada lá, ó. Aqui também, ó. Passa aqui dentro, ó. Tá vendo, ó. Vou com o pincelzinho, ó. Aí, o que que eu falo? Se escorrer, você vem. Não deixa escorrer, ó. Vê onde que escorreu. Passa o pincel. E retira o escorrimento. Senão vai ficar feio. Senão depois você vai ter que lixar de novo. Ó. Vai pra... Vem passando de cima pra baixo, né? Na sua porta. Quando ela... Você for colocar... Ela estiver no lugar lá. Você for pintar. Você vem pintando de cima pra baixo. Ó. Então, o verminho, ele vai dar um... Um brilho. A primeira... Primeira de mão. Geralmente, a madeira, ela meio que... Ela meio que chupa, tá? Então, vai ser esse processo aí, galera, ó. Vou tá trabalhando aí com esse produto. Coloquei o corante. Pra dar um... Uma cor a mais, tá? Vou pintar a porta. Vou pintar aqui o patente, ó. Com a mesma... Com o mesmo PU. Com a mesma... Cor aqui, tá? A madeira vai mudar um pouquinho. Mas o... O PU... O verniz, né? Ó. Vai continuar o mesmo, tá? Ele vai dar um brilho, né? Ó. Então, você não precisa tirar a sua porta. Você forra um papelão aqui por baixo. E pode vernizar a sua porta aqui mesmo. Eu tirei, por quê? Pra não fazer poeira. Isso aqui é dar bastante poeira. E... E facilitar pra mim. Eu tenho a paráfusa dentro. Beleza? Então, vamos seguir o processo aqui, ó. Vamos aplicar a primeira demão nela total. Tá? Com o produto aqui. Ó. Que eu falei pra vocês. Pode pegar um sentido, ó. Se você quiser pegar um sentido só assim, ó. Aí você faz só assim. Agora, se você quiser pegar um sentido, fazer aqui, ó. Ó. Aí você faz só assim, ó. Eu prefiro fazer assim, ó. Tá vendo? De... Na horizontal, ó. Vou fazendo assim. Beleza? Então, vamos dar a primeira mão aqui de panesol com vocês. E aí, pessoal. A primeira mão que eu envermizei já secou, tá? Eu já coloquei a porta no lugar. Porque daí eu já vou dar a segunda mão e já vai ficar pronto. Porque eu tirei mais por causa da poeira, tá? Ó. O produto tá aqui, ó. Eu gastei um pouquinho menos da metade, ó. Porque ele não tava cheio. Dá mais uma mexida. De novo, ó. Sempre tem que tá dando uma mexida no produto pra ele unificar, né? Pra ficar homogêneo. Sempre tem que dar uma mexidinha. Ó. Agora vamos entrar com a segunda de mão. Mesma... Vou passar aqui na parte de baixo que depois eu vou... Mesma coisa, ó. Passou a pincel. Me desceu o pincelzinho. Cuidado pra não deixar correr. Porque se correr, aí você tem que lixar. Lixar pra tirar o escorrimento, tá? Então, sempre é bom evitar que escorra. Ó. Vamos entrar com a segunda de mão. Na verdade, o verniz é mais pra dar um brilho, né, pessoal? Pra dar um brilho. Mas aí a gente deu uma escurecida nele pra poder acompanhar a porta e o batente ficava meio escuro. Tá? Ó. Ó. Sempre vem dar uma olhadinha, assim, ó. Se tiver algum escorrido, já passa com o céu. Não deixa ele secar, não. Ó. Esse produto aqui, ó. Ele com 10 minutos, você já consegue tocar no verniz. Ele seca rápido. Ele é a base de água. E o mais legal desse verniz aí, galera, que ele quase não tem cheiro. O cheiro dele é bem pouquinho. O orgô, né? Então, aqueles outros verniz, eles têm um cheiro bem forte. Então, esse aqui, o cheiro é bem... Ó. Bem fraquinho mesmo o cheiro dele. E ele é um produto ecologicamente correto aí. Um produto ecológico. A base de água, tá? Então, vou mudar essa segunda demão aqui na porta. O processo vai ser esse, ó. Que nem eu falei, vai pincelando. Ó, tá vendo? Eu tô pincelando e tá ficando bem lisinho. Não tem necessidade de você tá aplicando com rolo, com pistola, não, tá? O verniz aqui, ó. O pincelzinho no cabelinho bem fininho. Você pode pincelar que vai ficar show de bola. Beleza? Então, vamos entrar com a segunda demão aqui. A que nós estiver terminando, nós volto com vocês. Aí, pessoal, porta finalizada, ó. Já tá sequinha, tá? Serviço ficou bom. Eu fiquei contente com o serviço, ó. Ficou bem. Que é o seguinte. O verniz, na verdade, verniz, na verdade, ele é o seguinte. Ele é uma proteção pra porta. Pra sol e chuva. E dá um brilho na porta. Ele não dá cor na porta, tá? Então, a gente deu uma escurecida nele com corante. Mas essa tua porta, ela já é uma porta que você não quer mudar nada nela. Você só quer dar brilho e proteção. Você vai passar o PU, o verniz, em cima, sem nada, tá? Eu dei uma escurecida porque tem bastante parte aqui escura. Então, eu dei uma escurecida, mas ficou meio mesclada, ó. Vou fechar aqui pra você ver como ficou a parte de dentro, ó. Volto. A parte de dentro, envernizadinha também, tudo do jeito. O puxador já foi montado, ó. Ó. Então, ficou filé. Agora, a gente vai mostrar pra vocês aqui de fora, aqui, ó. Ó. Como tá pegando sol aqui, tá ruim. Tá meio ruim, galera, ó. Mas, ó. Ficou bacana aqui também, ó. É que tá dando... Tá dando um reflexo do sol, ó. Puxou o bolo. Fiquei contente, tá? Fiquei contente com o produto. O produto que eu usei foi esse aqui, né, ó. Foi o verniz PU70, a base de água, tá? Da UD UD. E usei esse corante aqui, que é uma gota da LT Shine, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link desses produtos aqui, aonde eu encontrei esses produtos aqui, tá? Vai ter um link lá. Daí vocês vão clicar no link. Vou deixar no primeiro comentário o link, tá? Se vocês clicando no link, você já vai direto lá pro site e vai ver todos esses produtos aqui lá, beleza? Lá que vocês vão conseguir tá comprando esses produtos. E vai ter um cupom de desconto lá, que é Pelegrino15, pra vocês ganharem um descontar. Então, ó, eu fiquei contente com o verniz, ele vernizou bem, ficou bem protegido. Agora vai, pega, ó, tá pegando sol e pega chuva. Então, você tem que ter uma proteção pra sua porta. Aqui fora é uma proteção. Lá dentro, já dentro da casa, quando você é verniz, a porta aí, você tá dando um brilho, tá gritando, mas aqui é mais uma proteção, beleza? Então é isso aí, ó. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. E é isso aí, até o próximo vídeo, se tiver. Valeu, um abraço.